Pessoal, hoje é dia 29 de setembro, estamos com o Joel na sua sétima sessão, tá? Ele já está me falando, ouviu alguma coisa que ficou nervoso, é lembrar, é bom lembrar, pisorias tem muito a ver com a parte emocional, tá? Então, mas fora disso, a comida tem seguido, vamos ver como que tem ficado, olha, a maioria já caíram, já diminuiu bastante, tá? Então, fala pra gente o que aconteceu esses dias. É, eu trabalho com um aplicativo, né, e deu um problema grave no carro, e eu levei no mecânico, e o mecânico não conseguia achar o problema do carro. Eu fiquei quase uma semana sem trabalhar, e daí as contas chegando, e eu preocupado, e afeta bastante a... Ok, mas você acha que como que está, pisorias e dia ultimado? Com relação ao que acontecia antigamente, praticamente não aconteceu nada. Tá, incrível, não sei. Aquela exclamação forte ficou... É, principalmente mais rústico aqui e aqui, né? Então, o pessoal que está a nossa acompanhamento... Ele não aumentou. Não aumentou, tá? Então, você pode, o pessoal que está a nossa acompanhamento, pode ver o vídeo anterior, para você ter uma ideia, né, o progresso desse paciente. Ok. Tá bom. Tá jóia.